Oh, I'm a mess right now, inside out Nosso amor já superou as provações do tempo Meu amor, ainda lembro de tudo que a gente passou E tão forte ele ficou, quebrou, rompeu barreiras Ultrapassou fronteira, calando a voz da dor Esse sentimento vai além das gerações Vai ser um exemplo inspirar canções Vai ser aplaudido por onde passar Referência inquestionável de uma vida a dois Divisor de água do antes e do depois Num piscar de olhos vai se eternizar Isso é amor, não há definição Já não quero perder tempo tentando encontrar uma explicação É amor, basta sentir É um sentimento que queima por dentro, faz chorar e faz sorrir Maybe, maybe I'm alive For tonight I wanna fold in line And put your faith in my stomach I messed up this time Late last night Drinking to suppress devotion With fingers into twine Meu amor, conhecer você foi como encontrar o que faltava em minha vida Seu sorriso fácil e cativante Desde o nosso primeiro encontro Só fez crescer a minha admiração por você Cresceu tanto que se transformou em amor Sei que você é a pessoa perfeita pra mim E quero ser a pessoa certa pra você Por isso, eu quero pertencer a você Quero ser seu companheiro, amigo, amante Na dor e na alegria, nas derrotas e nas vitórias Para isso, estou disposto a colocar minha experiência de vida a seu alcance Quero dar-lhe coragem quando desanimar Dar-lhe esperança quando estiver descrente Quero ser sua força e escudo E mostrar-lhe o caminho Sempre que a estrada da vida lhe causar embaraço Enfim Quero fazer você feliz, muito feliz Todos os dias de minha vida Eu te amo cada dia de um jeito novo Estimando-lhe o meu coração 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 A CIDADE NO BRASIL Now, for how long, long I love my lover Now, now, for how long, long I love Give me your, give me your, give me your attention, baby I gotta tell you a little something about yourself You're running for violence, ooh, you a sexy lady But you're walking around here like you wanna be someone else Ooh, whoa, I know that you don't know it, but you're fine, so fine Fine, so fine, ooh, whoa Oh, girl, I'm gonna show you when you're mine, oh, mine, mine, oh, mine Treasure, that is what you are You're my golden star And if you can make my wish come true If you let me treasure you If you let me treasure you Oh, oh Pretty girl, pretty girl, pretty girl, you should be smiling A girl like you should never look so blue Tchau, tchau.